Zona Leste Ó, já me disseram que os rap da gang só servem pra teste Coloca a porra do teu capacete que o trap foi pra Zona Leste Pros pela que tenta forçar a barra, tamo no corre das notas Fazendo a conexão RJMG Zona Leste outrora, sempre com o pé no chão E a garrafa de Hennessy Sigo trampando com meus irmãos, tava escrito em Gênesis Tá vendo o vídeo, duvido que tu tá feliz Agora fazendo reacts, dizendo que tudo que o bando disse era disso Porra, acorda, acha que tudo que eu faço é pra te atacar, né? Zona Leste me chamou pra tá no seu lugar Te empresto pra tu tentar se enforcar Faz notas, né? Trago pra minha gang poder destruidar Ei foda-se, não me importo com o que vocês falam Até porque vocês são mansos, sem nada falam Pede pro solto e parejo medo Esses mano tão fedendo Esses mano tão fedendo Ei foda-se, não me importo com o que vocês falam Até porque vocês são mansos, sem nada falam Pede pro solto e parejo medo Esses mano tão fedendo Esses mano tão fedendo Sou cria e não sou criado Eu tenho vivência e já tô ligado Sei que tá comigo e que tá tramado Tô desde o início honrando meu legado De rola é na favela Conheço esquina, vegos e vielas As noites são tensas, chamadas de treva O dia é a luz, eu vejo o sol em queda Nós leva a vida no sorriso Meio passando muito sufoco Não é prepotencial, é conquista Tem que aprender mais um pouco Cobrança de lá indica, você tem que ser firme Tu tem que aguentar, tu tem que tá disposto a se sacrificar Tô plantando semente pra me enraizar Não colhido, fruto proibir O amassado foi só pra você Você acha que perdemos essa guerra? Então se liga no que vai vir Presente de grego, cavalo de troia União perfeccional, aliás de outro lado Estava escrito, pode confirmar Se você não gostou, sabe onde reclamar Ei foda-se, não me importo com o que vocês falam Até porque vocês são mansos, sem nada falam Pede pro solto e parejo medo Esses mano tão fedendo Esses mano tão fedendo Ei foda-se, não me importo com o que vocês falam Até porque vocês são mansos, sem nada falam Pede pro solto e parejo medo Esses mano tão fedendo Esses mano tão fedendo inas? Pairo, 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 pairo.